E Zé me disser que o Loto Mare Rami, que ele é meu papá, que ele é meu papá. O Loto Mare Rami, O Loto Mare Rami, que ele é meu papá. O Loto Mare Rami, que ele é meu papá. O Loto Mare Rami, que ele é meu papá. Eu já não consigo mais freguês como antigamente. Isso é de bobagem, Tomante. Tá com tudo em cima aí? Ah, ficando velha. Agora eu demoro o dobro do tempo pra conseguir um freguês. Ele chega, olha e vai logo ali pra outra mais nova. Essa é a associação das prostitutas de vocês deviam ser uma aposentadoria. Não dá uma aposentadoria. Aposentado morre de fome nesse país. Imagina, piranha aposentada. Isso mesmo, aposentadoria sim, por que não? Por tempo, serviço, serviço prestado. Tem muito doutor aí que começou aqui, ó. Pela minha mão. Pra vocês, hein. Como é que tá? Ah, vai indo. Não pintou nenhum gringo até agora. Vamos, xaria. Gringo, nem pega aqui que malandro dá pena. Viradora agora tem que concorrer com travesse, com ladrão. E essas bonecas não são fáceis, né? Elas tão tirando todas as nossas privizias. Sabe o que essa coisa devia fazer? Devia pegar elas e dar uma porrada nelas pra mandar elas pra fora daqui. Ó, Solange, ó mulher, se toca. Vai perder tempo de faturar brigando com travesse, é? Isso ela só é. Tem gosto pra tudo. E depois a gente já fez um trato com as bonecas, não foi? Tem a rua delas e tem a nossa. Então é muito melhor não confunde. A gente não perde tempo, usar a conversa fora, viu? É que nesse seu mercado. O freguês já chega orientado. Sessão de mulher, sessão de boneca. Valéria, nem fala em mercado porque eu fico arrasada. E você, Valéria? Quem é que eu fiz? Meus filhos são tudo que eu tenho nesse mundo. Cesta de história, mulher. Tu tem muito homem. Não tem alguém, é, Rosa. Mulher que nem a gente tem alguém, é. Eles querem é tirar proveito. Ó, já tive muito homem, viu? Já gostei demais. Tanto é que tive quatro filhos. Quatro filhos? Não dá pra confiar mais não. Amor de verdade pra mim hoje é meus filhos. E onde é que eles estão? Estão lá em Taparica. Com uma dona que toma conta deles. E ela trata bem, não maltrata não? Ah, as mulheres nunca falam como é. Só querem dinheiro. E quando a mãe das costas, matam a criança de fome e pancada, eu conheço. Ó, gente. Só que vai deixar meus filhos no amor de qualquer um, né? Mas, olha, o amor é muito bom, viu? Deus me livre e guarde. Aí dela se tocar num fim de cabelo de meus filhos. Eu mostro na unha, ó. Tô de anção, minha filha. Epa, eu ia. Tô muito dada, tô muito amiga, mas não mexa comigo não, que eu viro fera, viu? Vem freguês aí. Quem é que tá na vez? Vá você, Solange, vá. Você tá precisando adiantar ao seu lado. E aí, Benquim? Tá procurando companhia? Vamos fazer a mãozinha. E aí, senhor? Não quer dar uma misturinha? Não, senhor. Vai ter a misturinha aqui. Olha que eu sou retada. Preciminha. Pega o fogo. Ela é um homem à loucura. Garanto que isso é melhor que ela tá pra ver. Não. Mas como era difícil de se resolver. Mas o mestre é que é bom. Quando começa não para mais. É isso. E aí, quem é que é que é que é que é a misturinha? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer um carinho. Eu quero dar uma misturinha. Uma lambadinha. Quem gosta de soroia de conto. Tire as mãos de cima a tela. Gostei. Isso aqui é mulher. Onde é que você estava, mulher? A coroa estava te escondendo, não foi? Sai, rapaz. Não saiu, não. Eu gosto de mulher assim, danada. Eu só saio daqui com você. Por bem ou por mal. Então venha. Venha. Venha me pegar, venha. Olha só que está lhe esperando, ó. Turundito aí que quem gosta de coroa é de punta, é? Eu tu vaso de sol, eu lhe mato. Calma, calma. Não precisa ficar brava, calma. Peraí, estou indo embora. Tudo bem. Tudo bem. Estou indo embora. Oh, minha amiga. Que que é isso? É só deixar um lixo desse, lhe magoar, é? Estou ficando velha, Valéria. Estou ficando velha. Eu já não posso mais fazer a vida. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum de caimorra. O que é que vai ser de mim, meu Deus? Eu estou sozinha de mim. Eu estou piadinha. Estou longe. Estou longe. Vixe, vixe, Rota, veixe. Olha, minha amiga, por hoje chega. Você vai para a minha casa, vai dormir na minha casa hoje, tá? Vamos embora. Está vendo? Está vendo, Valéria? Eu estou até te atrapalhando. Isso já vai passar. Eu não quero ir para o trabalho. Imagina, trabalho nenhum. Também estou precisando descansar. Vambora, vamos ver. Fica assim não, imagina. Até logo, Rocha. Um lixo desse horroroso. Fica assim não. 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 Tá tudo bem? Tá? Ai que saudade dos meus filhinhos Cadê Miguelzinho? Essa aqui é sua saudade Eu venho de ela Pacete Climbing Ah 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 Amém. 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 Vamos lá! 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 Amém. 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 Oxalá que abençoe-me. Como vão as crianças? Vão bem, minha mãe. Domingo estive em Taparica com elas. Mas aqui não vou muito bem não, minha mãe. E por que que minha filha? Esta noite. Eu sonhei com minha filha. Amém. E você quer feita melhor? O Iá está do seu lado. Aqui eu acordei assustada. A senhora sabe, minha mãe. O que eu posso? Eu sou uma boa filha de santo. Dô-me as obrigações. Toda primeira quarta-feira do mês, pra minha sagrada. Eu durmo no terreiro. Cada uma sede, minha mãe. Mas a senhora sabe. A vida que eu levo. Eu não posso ter meus filhos junto de mim. Minha mãe, eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Que os orixás me castiguem. Não. Porque eu sou filha de santo. E porque eu sou mulher da vida. Os orixás não vão te castigar, minha filha. Eles sabem que você não leva essa vida porque quer. Mas porque precisa. Você não conseguiu outro emprego. E não quer ver seus filhos morrerem de fome. Depois, você já levado essa vida quando se iniciou. Quando o santo decidiu que você tinha que ser feita. Que o seu medo fosse verdade. Minha Sã não tinha te escolhido. Os orixás sabem que você gosta dos seus filhos. E desleiam os corações das pessoas. Mas eu abandonei meus filhos, minha mãe. Não é à toa que você é filha de Oiar. Minha Sã, sua mãe, também teve que abandonar os filhos um dia. Mas assim como você, nunca deixou de protegê-los. Jumابelê, jumbe, jama eu se traçei. igen bele jal, já me matar bate, já me melê ja... jan bele já me mutata bate. Jum intensa... Não belezão, não belezão, não belezão 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 Não belezão Não belezão, não belezão Não belezão, não belezão Não belezão, não belezão O búfalo é uma mulher linda Não belezão, não belezão 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 Não belezão Minha pele, não belezão, não belezão Não belezão, não belezão Não belezão Não belezão, não belezão Não belezão Não belezão Não belezão, 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 não belezão, não belezão Não belezão Não belezão Não belezão, não belezão 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 Ela não belezão Não belezão E aí E aí E aí E aí E aí